Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha e seu filho vão acabar vendo o Aranha vs. Maus Morales beijando a Gwen. Fica no vídeo até o fim pra cá ver, hein? Hoje, a gente vai fazer um ASMR, eu e o meu filho, o Bebê-Aranha. Fala, Bebê-Aranha. É verdade, papai. Hoje vai ser um vídeo que nós vamos mostrar como comer pessoas. Quê? Papai, eu... Como botar... Como botar pessoas para ser devorada é pelos tubarões. Por tubarões, olha aquela garota ali, tá sozinha. Papai, vem cá. Se fosse no Red Dead... Shhh, shhh, McBang, McBang. Filho, pega ela! Aí, papai, pega! Pega, 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 pega. Yeah! Pegamos! Sua ladra! Eu vi que você roubou o colar daquela mulher! Sim! E agora você vai pagar pelos seus pecados! Filho, quem somos nós pra fazer essa barbaridade? Papai, você é o Homem-Aranha de amigo da vizinhança! Mas se eu fizer isso com a moça, eu não vou ser o amigo da vizinhança, eu vou ser o maluco da vizinhança! Papai, pra mim, pessoas que desrespeitam a vizinhança e roubam não fazem parte da vizinhança! Não, filho, então... O que? Ah, você tá falando dela! Achei que era de mim! Yes! Papai, isso aí! Filho, mas e os tubarões que estão lá embaixo? Eu achei que eu teria que te... Chega na beirinha pra te pescar! Deixa eu ver o que, papai? Me pesca, me pesca, me pesca! A gente simplesmente cagou pro Miles Morales, filho! A gente tem que falar com ele ainda! Me pesca, tá pescando, tá pescando! Calma, calma, não tô nada, eu nem peguei a... Calma aí, vara... Pega, vara! Ficha em tocha... Aqui, aqui! Filho, eu tô te pescando! Vai, 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 vai! Pesquei! Vamos achar o Miles Morales? Bora, filho! Eu fiquei sabendo que o Miles Morales mora lá... Ele mora lá no Brooklyn, filho, Miles Morales. Brooklyn, nae, nae! Bora, papai, encontrar esse amigo da vizinha... Esse amigo é... Isso, porra, porra! Sim, ele é muito gente boa! E a gente vai ter que tentar fazer ele encontrar a Gwen, a namorada dele, que ele gosta da menina, mas não tem coragem de chegar nela. Então nós vamos ensinar ali, que que essa tia deva vir pendurada no carro ainda? Que tia? Caraca, papai, tinha uma tia grudada no carro, ela deveria ter roubado uma joia, né? Todos aqueles que o Homem-Aranha detém são maus. Não, meu... Caraca, papai, você é lei, né? Ele era o motoreiro, é o motoqueiro fantasma. Toma glória pra alguém que foi o Buck Bang do Miles Morales. Ele virou o motoqueiro fantasma, né, filho? Ele não era. Ah! Ah! Carinho de Norte! Aqui, filho, o Bruno tem aqui, ó. Dentro desse estabelecimento. Ele era o motoqueiro fantasma. Filho, agora se esconde aqui que o Miles Morales pode aparecer a qualquer momento. A gente tem que caçar ele. Peraí, peraí, peraí. Aperta... Usa o teu olho de águia pra ver se tu consegue ver a pista do Miles Morales. Opa, Miles Morales. Tá procurando, filho? Peraí, papai, pronto. Pronto, eu coloquei o nome dele na database e parece que é só a gente seguir reto pra mim. Filho, procura na Deep Web. Hã? Achei, papai! Ele tá aqui, reto, reto, reto aqui, ó. Onde, onde? Aqui. Meu, 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 meu drone is trying for hair. Yeah, people, we speak English. Do we speak English? Red, yellow, blue. This is, this is a Bomberman. Oh, they are Bombermans, não. Não, firemen. Fireworkers. Oh, olha só. O Miles Morales. Olha o que eu sei falar em inglês. Filho, você fez cosquinha no Miles Morales? Não, 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 não. Peraí, calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda. Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Ih, papai, pronto. Opa. Ele tá meio... Pai, ele precisa da nossa ajuda. Ele tá meio... Mas deixa eu falar com ele de igual pra igual aqui. Mas, Morales... Eu preciso da sua companhia porque eu vou te fazer... Eu vou te ajudar a beijar a... Juan, que é a sua maior crush do Aranha Verso. Novo filme do Homem-Aranha Verso. Você tá entendendo, hein, Mar Morales? Você tá entendendo, hein? Mar Morales, você tá entendendo, hein? Mar Morales, você tá entendendo, Mar Morales? Eu sou o Mar Morales e eu tô entendendo. Mar Morales, você tá percebendo que a voz do Mar Morales tá igual a do Duende Verde? Mas eu acho que não tem nada a ver. Mas eu acho que a gente é burro, a gente não vai entender nada. Então faz o seguinte, revive ele aí, já que tu que matou. Revive ele aí e vamos levar ele até a Gwen que mora ali na quadra de basquete. Tá, papai, opa! Oxi, Mar Morales! Ele reviveu, não olhe pra trás. Eu nunca olho pro seu passado, papai. Caraca, filho. Como que nós vamos falar pra ele? Mar Morales, siga-me os bons, você pode me seguir? Hey, Mar Morales, follow me, Mar Morales. Isso, papai, ele seguiu, ele deu ouvidos a mim. Legal, olha aqui a Gwen. Nossa, aqui a mãe da Gwen acabou de deixar ela aí em casa. Cadê a quadra de basquete, papai? Filha, você ouviu a mãe da Gwen falando que tava com frio, filho. Ixi, ela saiu correndo, papai. Vem, peraí, Mar Morales, vem aqui, corre! Seu vagabundo, não, papai, não! Papai do céu! Ele escapou por pouco. Foi por pouco que ele não tem o bumbum queimado. Filha, já tô de saco e cheio de correr até a quadra. É, eu também vou pegar um carro pra gente levar, Mar Morales, pai. É aqui pertinho, pega uma moto você que eu já tô chegando. One, two, three, four. Yes, I need a... I spawned my motorcycle. Aqui, filho, a quadra de basquete é logo ali, filho. Yeah, papai. Pulou no meio das árvores. Ih, Gabriel, achei que acabou das quadras. Será que a Gwen vai aparecer aqui? Ela mora aqui. Olha lá, filho, olha lá, filho, olha lá, filho. A Gwen, a Gwen, a Gwen, a Gwen, a Gwen. Pss, pss, pss. Escote, escote. Vai lá, vai lá, vai lá, Miles, vai lá, Miles. Vai lá, Miles. Ih, tem que ir com os ladrados. Olha, eu vou lá. Eu, Miles Morales, vou beijar a lourinha. Todo morano gosta de uma loura. Olha lá, parece o Lula. Volta aqui. Papai, beija ela, beija ela, Miles. Oi, mulher. Deixa eu colocar ele pra beijar ela. O que é isso? Uou, filho, olha. Ele tá cheia por cima. Ah, papai. Ele, give a kiss your hair. Filho, você tá vendo essa barbárie. Papai, você conseguiu fazer o Aranha... O Amazing Spider-Man, como que é? Aranha-verso. Aranha-verso, que é a Gwen? O Aranha-verso beijou a Gwen. O Aranha-verso beijou a Gwen. Aranha-verso, em breve, nos cinemas trailer. Beijou a Gwen. É, papai. Homem-Aranha e seu filho viram. Acabamos de ver os dois se beijando. Agora a gente tem que acabar com isso, né, papai? Não, filho. Sabe como? Não. Por que não? Deixa eles ali. Eles estão se amando e se dando carinho e amor. Oxi. Quase. Será que ele passa no meio deles? Vamos testar. Vamos testar. Calma, Guilherme. A gente tem que testar. Deixa o papai fazer. Vai, papai. Corre! 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 Corre, papai. Vai mais de quatro. Corre! 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 Corre!